A fórmula secreta dos dragões. A vida diz sou tudo e a morte diz tu és nada. A morte traga a vida, mas somente a vida pode lhe dar vida ou renascer para a vida. Muitos querem um mantra, oração, rezas, fórmulas mágicas sobre os dragões. Querem uma maneira simples, fácil de conectar com os dragões. Porém, vou lhe dar a razão certa para se conectar, que servirá para toda a vida e que serve também de reflexão. Isto tem a ver com quem você é e o que define você, como também tem a ver com a sua conduta, com a sua harmonia, com o seu propósito de vida e com sua ação espiritual. Pensa e reflita, vamos lá? Primeiro, faça valer a pena a sua história e não esqueça que antes de você, houve milhares de histórias que foram esquecidas e outras lembradas. Segundo, faça tudo o que for fazer com amor e perseverança. Não espere ninguém dizer o que deve fazer. Terceiro, não negocie a sua vida. Se não for natural, espontâneo para agregar, não aceite. Quarto, sempre vai existir pessoas que vão te diminuir, que não concorda ou não aceita o seu jeito. Não discute, segue em frente, se for este o seu caminho. Mas o que vale é agir com confiança e segurança, do que agir na dúvida. Quinto, tenha propósito para dar sentido, para preencher as lacunas, para valorizar a sua jornada. Sexto, mantenha-se equilibrado com os seus valores, suas crenças, seus princípios. E saiba de uma coisa, importante é ter base na escalada evolutiva. Sétimo, seja feliz. Conserve a sua paz e a sua integridade em sua trajetória, para que você construa uma vida de virtude e de sucesso. Conclusão, essa foi a base fundamental para você pensar primeiro, antes de se conectar. Ou seja, ao estar conectado com os dragões, terá mudanças de desenvolvimento pessoal, desde o princípio, onde estirpará o que não serve para o teu ser. Essa foi a fórmula secreta dos dragões. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho